Você quer rodar GTA V no Ultra, moleque, então você tem que conhecer a máquina veneno da Rockets Além de ser poderosíssima, é uma máquina animal Vença de forma silenciosa, Rockets, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Com uma putaiada toda, hoje tá cheio, tá o Marques, tá o Fênix, tá o Drizzy, tá o... só, né? E tem uma galera, a Patifaria está em massa, Patifaria xingando o Fênix porque ele me copia isso aí E aí pessoal, bom, simbora, vamos lá, corrida GTA hein molecada, enche o cu de mina aí E de bomba adesiva, chora Onde comprar bomba adesiva, não sei Ah, você não tem nível, cara, desculpa aí, o seu negócio é só explodir aqui nesse vídeo Caralho Ah, caralho, eu espalhei de ponta cabeça Ah, vai tomar no cu Eita, 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 tem um cara jogando longe aqui Ah Ah, vai tomar no cu, eu espalhei de ponta cabeça, velho Eu viro você, eu viro você Olha você ali Ah, não Eu viro você na moral Ah, já virei, sai Fênix Ah, já virou Sai Fênix, ai, eu... Ai, eu roubado, ele saiu na frente Eu saí na frente, muito na frente Ah, mano, nada mais justo Mano, eu saí de ponta cabeça, vai tomar no cu, sério Ah, qual é a moral de escolher esse mapa com 300 mil... Nossa, que foda Eita, ah, eu não peguei checkpoint Eu saí do meu carro, gente Sai, 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 sai Sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy Eu sei o que você quer, eu sei o que você quer fazer Puta merda, fez errado Sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy Sai Drizzy, sai Drizzy, sai Drizzy Sai Drizzy, pum, tchá, pum, pum, tchá Ah, eu caí fora do morro aqui, fodeu Caralho, mano, eu não acerto nunca o negócio Eu já explodi alguém Eita Eu explodi o Vitinho Alguém botou uma mina na rampa e eu não quero pisar nela Eu odeio esse jogo, eu odeio esse jogo Nossa, eu tô triunfando, gente Eu tô acertando tudo Eu tô acertando tudo, mas o Drizzy me fodeu O Drizzy me fodeu Eu não fiz nada O Drizzy, como sempre, me fodeu Não explode essa mina na po... É proximidade, cara, fica tranquilo Eu não explodo nada, não Eu não explodo nada Ai, caralho Tira da puta esse Drizzy me explode Ele tá passando por cima da minha mina, minha mina não pega nele Quem? O Drizzy O Drizzy Puta, tá bugado Eu tô em última posição pra mim Ah, não, eu passei em primeiro agora, mas buguei Não, tá nada, eu tô em sexto de sexto Agora eu tô em quinto A da Fenix tá certa Eu me esforço muito, mas ainda tem último Ô, eu passei Eu passei Ali embaixo tá aparecendo com pra você Que você entrou em primeiro, que eu entrei em primeiro Não, mas não tá posição 2 de 2 ou 1 de 2 ali? Ué, tá 1 de 2 Ué, eu só tô correndo contra vocês? É um X1 Sim É um X1, moleque Que loucura, cara Você não tá na minha frente, Marcos, eu tô atrás de você Eu notei Hummm, boiola E daí, mano? Que corre, velho E daí, mano Caralho, a pis... Nossa, que foda Mano, os tanques de gasolina ali explodiram do nada a hora que eu passei, velho Caralho, mano, eu fiquei de ponta cabeça com a dada É porque eu ouvi dizer que pelos boatos que só estoura quando os trouxas passam Tá, entendi Por isso que explodiu, eu tô com a sua mãe aqui do meu lado Eita porra, calma aí Ai, ai, olha, que mancada Graças a quem, graças a quem você errou, hein, Patife? Que mancada, nossa senhora Graças aos otários, nossa, que raiva que eu tô, velho Opa, tô aqui de novo Tô aqui de novo, Patife Falou aí, Patife, falou aí Patife, adeus os otários Ah não, eu errei, eu errei, eu errei, não Não, não, eu errei, velho Eu entrei na curva errada, que merda Errou, errou feio, errou feio, errou rude Errou Gente, 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 por baixo aqui Olha, aqui ele é penquinho, tu viu, só avisando Caralho, mano, tá muito louco, sério Se eu ganhar, você vai tomar a INC, né, Patife? Porque todo mundo X1 aqui, então se eu finalizar, começa a contar Será? Eita Você vai ter que ganhar 30 segundos antes de mim, né Veio se tá contando Caralho, tá contando, que loucura, velho Caralho, pior que eu explodi, que merda Puta, eu vou tomar a INC, eu vou tomar a INC pro Dizzy, mas tipo Eu tô em segundos, tá ligado? Perdeu um X1, perdeu um X1 É que bugou, tá aparecendo ali no placar só a gente correndo Nossa, que loucura, tem 10 segundos Mano, e é o da hora, toda hora que eu passo nos negócios de explosivos eles explodem 4, 3, passei, terminei, filha da puta, cheguei em segundos Nossa, terminou com 2 segundos Caralho, velho, tô até gelado aqui Caralho, a corrida terminou pra mim já, tá aparecendo no placar aqui Por que a gente não toma a INC ainda? Porque eles bugou fortemente Mano, que loucura, bugou muito foda, bugou muito foda Mas foi muito foda, bom pessoal, o canal do Marques, do Fênix e do Dizzy estão aí na descrição Eita, pô, não voltei Perdão Bom, pessoal, é isso aí, estamos aqui terminando mais esse vídeo Foi foda É isso aí, é nóis Um beijo na bunda de todos vocês, valeu pela participação, meus amores Um beijo, um queijo, um X1 e um café Tchau 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 Tchau